A partir desse ano, os diretores dos núcleos regionais de educação do Paraná serão escolhidos por meio de avaliações. Só pode se candidatar quem já foi diretor de escolas ou esteve na direção do núcleo, o que deve melhorar a gestão da educação no Estado. Os chefes dos núcleos de educação do Paraná vão ser escolhidos por meio de um processo seletivo. Essa será a primeira vez que as 32 diretorias do Estado não serão preenchidas por indicação política. É uma preocupação do governador Ratinho Júnior, também do secretário Renato Feder, em tentar implementar uma qualidade ainda maior nesse processo de gestão, gestão coletiva através dos núcleos de educação e auxiliando a gestão escolar dentro de cada uma das escolas por nós atendidas na rede pública de ensino. Segundo o chefe do núcleo em Maringá, o processo de cadastramento feito pelo site da Secretaria de Educação vai até o dia 3 de fevereiro e as vagas são direcionadas. Todos aqueles ex-diretores, diretores, também os ex-chefes de núcleo, assistentes de núcleo, estão aí habilitados a participar do processo. Outra situação bastante importante é que não fica apenas como uma indicação de ordem política, mas também de ordem técnica. O que permite dar uma resposta mais breve, também mais eficiente às demandas da escola dentro da rede pública de ensino, principalmente. O novo sistema de escolha deve aprimorar a gestão escolar. O processo seletivo vai ser dividido em cinco etapas. Análise do currículo, estudo do caso, um teste online de gestão e raciocínio, e por fim, a entrevista seguida da apresentação do plano de gestão feita pelo candidato selecionado. A previsão é que todas essas etapas estejam concluídas até maio. São vários os desafios, retomar a valorização do profissional, o diálogo com o profissional da educação, reestabelecer esse foco no ensino e na aprendizagem, sugerir novas ações, novas metodologias, implementar, instrumentalizar o profissional da educação, a fim de que se alcance novos patamares, aos quais o governo do Paraná tem atentado bastante para que se alcance um resultado no processo de ensino e aprendizagem que seja refletido diretamente junto ao nosso grupo de alunos, atendido diariamente dentro das nossas escolas. Aí as informações, tem essa mudança na questão técnica agora exigida para saber quem vai ser o diretor de cada escola estadual.